Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas de inteligência artificial, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira e maravilhosa mesmo pessoal. Mercado aí deixando algumas criptomoedas refazerem aquele pivôzinho de alta, SDAO tá nesse bolo aí subindo 7.65%, podendo buscar aí altas mais fortes, vai lá no meu alvo até que enfim. SDAO com 51 centavos de dólar, uma capitalização de mercado de 42 milhões de dólares, volume de 1.5 milhão, tem 82 milhões de tokens circulando no mercado dos 17 ou dos 100 milhões que vai ter aí no mercado. Faltam só 18 milhões ser inseridos no mercado, mas esse aqui é um token que eu vou falar pra vocês. Eu acredito que esse token pode valorizar muito pessoal. Esse é um dos tokens que eu acredito aí perto dos 10 dólares tá. Ah Romário, vale 50 centavos, você acha que vai chegar a 10 dólares? Sim, por causa da capitalização de mercado, da capitalização de mercado que ainda é baixa pessoal e da quantidade de tokens que vão ser emitidos ainda. Esse milhão de tokens é um supply baixíssimo, gosto muito desse supply, fico muito feliz. Acredito que essa aqui pode ser uma das melhores criptos do mercado na próxima altos season. Na última altos season ela bateu 6 dólares e 40, então fiquem de olho nessa criptomoeda que ela pode ser interessantíssima para os investidores. A gente tem aí um semanal maravilhoso, vamos abrir uma nova semana da SDAO, deixa eu puxar aqui o semanal primeiro para vocês, para a gente ter noção. Isso aqui é um sinal de continuidade de alta pessoal e um pivô de alta do semanal. Estamos com o cara que iniciamos sim a reversão após o rompimento aqui da região dos 47. Temos alvo, Romário? Temos 58 é o alvo, tá pessoal? Dependendo de você marcar no diário fica mais preciso, mas 58 centavos é o alvo para o próximo fractal. E aí se ela está fazendo fractais de alta, a gente teria aqui a onda 1, a onda 2, a onda 3 e se passar melhor ainda, a onda 4, teste aqui dos 49. Depois ela vem para uma onda 5, perto dos 70 e a gente vai subindo os fractais e acumulando cada vez mais de boas criptomoedas, tá? SDAO já cravou ali o 38 de Fibo, já deu aquela recuada e é perfeitamente normal, tá pessoal? Chegou a bater aí os 53 centavos de dólar, já recuou. Essa semana abriu ontem às 9 horas da noite, já imprimiram força compradora. Olha como o Fibonacci é bonito, ó, cravou a linha dos 38 de Fibo, já rejeitou aí, voltou abaixo. Então pessoal, cravou 50% de Fibo, ó. Cravou 50% de Fibo, já voltou abaixo dos 38, interessantíssimo, tá? Olha que maneiro aí, cravou, mas cravou os 58% de Fibo, acho muito legal, deixa eu ver aqui, olha que legal. E aí a gente tem o diário, pessoal, ok? Quem está trabalhando mais curtinho, entrando e saindo, a gente tem a possibilidade de vir aqui nesse 58, tá? Esse Fibonacci, ele foi traçado, baseado nesses fundos aqui, ó, agora eu vou cravar os fundos pra ficar perfeito. E esses topos aqui, ó, olha que coisa maravilhosa, deixa eu cravar aqui, ajustar aqui agora o outro lado. Ó, que bonito, olha que cravada bonita nos 50% de Fibo, hein? Pra quem gosta de Fibonacci, estuda Fibonacci, acha muito maneiro, acha que Fibonacci é a melhor ferramenta do mercado. Então a gente tem cravada nos 50% de Fibo, não acredito que essa alta vai parar por aqui, acredito que essa alta só deve parar aqui nos 58, tá? E aí sim, depois o pullback. Veja que coisa interessante, média móvel de 8, cruzou a média móvel de 200, que está vindo a 20 pra cruzar de 100 e a de 200, a de 50 vem logo depois, cruzando aqui, nós temos alta de mercado, tá, pessoal? E aí é só felicidade para o investidor que vai ficar bem feliz pegando essa alta de mercado, tá? Então vamos aí ver como o mercado vai, quem está comprado sorria, dá pra levar até os topos, até lá em cima. Eu não largaria o doce aí por nada no mundo. Eu levo minhas SDAOs que eu estou comprando um pouquinho, tenho um pouquinho de SDAO agora pra longo prazo, então esses alvos de curto prazo não importam pra mim, eu vou levar ela pra próxima alt-season, tá? Então eu faço mais análise pra vocês mesmo, que estão aqui no meu canal, que gostam de acompanhar SDAO, porque eu particularmente, eu vou levar pra 2, 3 anos a SDAO, acredito que dá 2, 3 anos aí na próxima alt-season, ela vai dar bom demais, tá? Essa foi a minha análise da SDAO, alta aí um pouco mais forte, indicadores já chegando na sobrecompra. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra todos vocês, até a próxima e foi!